Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai gravar um vídeo aqui pra comprar um antivírus pra sua máquina pra ela ficar protegida. Então eu já tava olhando aqui alguns antivírus né? Casperc, AVG e eu já utilizei todos eles. Outra vez eu utilizei o Casperc e eu tava comparando aqui os preços entre eles e o Panda ele tá mais barato, ele tá por R$ 42,59 e você vai levar toda essa proteção né? Por esse valor aí e eu recomendo vocês comprarem o Panda. Vocês tem que escolher uma versão aí do produto, tem várias versões. E eu escolhi essa versão Panda Dome Premium porque ela é completona, tá certo? Já assinei esta assinatura aqui de um ano. Ela escolhe, a gente pode escolher até para um dispositivo. E então o Casperc também galera, seria uma outra opção bem interessante. Mas para comprar, vou comprar esse aqui. Então é só preencher esses dados aqui, coloque seus dados por cartão de crédito né? Preenche os dados. Eu vou preencher os dados aqui e vou pausar para vocês tá? Beleza. Já preenchi. A compra já foi feita. Tá aqui as, as, a referência, serial de ativação. Então vou escolher aqui a versão que é, que é para minha máquina né? Eu tô usando Windows. Então eu vou baixar essa versão aqui. só clicar aqui, dá para fazer mais um corte aqui para não estender muito. Então aqui eu já, já fiz o download né? Já baixou a setup do programa. Então vamos clicar em abrir, para eles executar o sistema que vai tá iniciando o instalador. Essa janela aqui vocês vão clicar em sim e ele vai extrair. E a instalação é simples galera. É só esperar. Iniciar. Coloca aqui o código da ativação, clique em aceitar. E vocês aceitam né? Pega esse código aí e aceitam. Agora galera, vocês vão clicar. Como é que eu posso falar para vocês? Essa parte aqui galera, ela demora um pouco. Vai depender da sua internet. Se você ativar a internet rápida, vai ser rápido. Se não, vai ser demorado. Eu vou fazer um corte no vídeo. Olha só, já tô aqui com essa tela. Após a instalação feita, então vou dar aqui uma pausa novamente. Olha só, já tô com o aplicativo aqui do sistema do Panda, já depois de instalada aberta. Então tem várias opções aqui, tá certo? Então ele é completão. Tem a parte de verificação do antivírus. Tem aqui a parte de limpeza do PC, né? Que é muito importante. Tem VPN pra navegar via túnel. Então ele realmente, né? Tem aqui o serviço de assistência, serviço de prêmio. Dê algum power aí na sua máquina aí, pode contatar. Então aqui tem um dispositivo que tá conectado, proteção dos dados, né? Sabe que os dados são sigilosos. Tem aqui uma segurança que mede o grau de segurança do Wi-Fi. O suporte, o firewall também já tá ativado. Tem o monitor de processo, né? Dos dados, CPU. Tem a vacina, né? A famosa vacina, quando inspeta um pendrive na sua máquina, já escaneia também. Então, galera, aqui tem a parte do navegador seguro. Controle dos pais. Enfim, galera, esse antivírus aqui, ele é muito completo. Tem essa nova função aqui de deletar arquivos de uma vez por todas. Essa função é muito top. E tem a parte de backup também, né? É muito importante salvar os dados nas nuvens, às vezes aí, se você não quiser salvar na sua máquina. Essa parte aqui é um kit de recuperação. Tem várias ferramentas aqui dentro desse kit de recuperação. Certo? Aqui vocês podem... Tá dando uma analisada aqui. Pra mim essa função é nova, né? Mas ela é bem interessante. Então, ela é muito útil, né? Vamos tá voltando aqui pra nós continuar. Então, eu posso estar fazendo um vídeo aí falando sobre cada parte desse novo sistema aqui. Da nova versão. Então, teremos uma parte que encripta arquivos, né? Pra deixar a segurança aí mais em cima. E esse antivírus aqui, galera, vai deixar a sua máquina super protegida. Clicando nesse botão aqui, vocês podem ver que eu já tô conectado na minha conta, né? No e-mail que eu utilizei lá anteriormente na hora da compra. E ele vai estar sempre em sintonia. Olha só, se eu abrir aqui a plataforma, né? Eu posso estar logando e acompanhar também em que máquina tá logada. Tá logada. Olha só aqui como é que fica. É bem útil, galera. Essa partezinha aqui. Da sua plataforma. Então, aqui tá mostrando os dados da compra, né? Então, vocês podem ver que não foi... Esse vídeo foi gravado, galera. Bem no início do ano, porque eu não tive tempo pra postar. Por isso, eu tô postando ele agora. Então, gente. Esse aqui é o resumão da conta, tá certo? Pra esse vídeo não se estender muito, eu vou estar ficando por aqui, né? Você pode estar olhando aí. Conta aí nos comentários, né? Se você já... Por aventura compraram o Panda também, qual foi a sua experiência. E isso, pode forçar aqui o... O antivírus, porque ele tem muita funcionalidade. Muito top, galera. Realmente muito top mesmo. Eu sou bem curioso. Eu gosto de ficar mexendo pra saber a funcionalidade nova. Então, tem muita coisa nova aqui, pelo que eu tô vendo, né? E muito bom. Eu gosto de ativar essas funções aqui. Sempre dá verificando a instalação que eu quero. Porque essa opção aqui, eu gosto de deixar ela marcada também. Porque ela ajuda bastante. Então, galera. Eu vou forçar aqui o antivírus. E qualquer dúvida, vocês podem estar falando aí nos comentários. Então, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no nosso canal. Dá aquela força. E aí... Até mais. E aquele abraço. Tchau, 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 tchau Tchau.